Enquanto uma profissional cuida do cabelo, a outra faz as unhas. Deise também não abre mão dos cuidados pessoais. Cabelo, sem dúvida, cuidar da pele, unhas, mãos e pés, certamente. E a mulher é vaidosa, não pode deixar de ser. Pelo menos uma vez por semana? Pelo menos, de uma a duas vezes por semana. Até os homens se renderam aos luxos. Hoje mudou com vários tipos de serviço oferecido nesse setor. Então o número vem aumentando de homens frequentando esse tipo de serviço. Em Uberlândia, o setor de beleza e estética cresceu 40% nos últimos quatro anos. Média de 10% ao ano, muito acima da inflação e do PIB, o produto interno bruto brasileiro. As pessoas pensam, eu preciso viajar, eu preciso comer bem, eu preciso passear e preciso principalmente cuidar de mim. E isso traz as pessoas para o nosso ambiente, onde ela se sente valorizada. Porque você faz um corte novo, você faz uma cor nova, você se sente muito, a autoestima sobe mesmo. A cidade tem 6.800 salões e clínicas de beleza e estética, que geram emprego e renda para 12 mil profissionais. E foi pensando neste mercado que a CDL e o SEBRAE realizam o primeiro congresso de profissionais de beleza e estética de Uberlândia e região. Gerar negócio para os nossos expositores, fazer um relacionamento, venda de produtos, é capacitar mesmo esses nossos profissionais. E isso a gente não tinha aqui em Uberlândia, então por isso é o primeiro evento nessa área da beleza, da estética. Nós temos aí uma grande quantidade de profissionais aqui dentro, porque o profissional precisa se capacitar fora, e não aqui em Uberlândia. Então foi aí que surgiu essa necessidade. Até quarta-feira haverá palestras para capacitação dos profissionais. Os profissionais de beleza sabem de fato mesmo colocar a mão na massa, são muito bons nisso. E alguns possuem uma curiosidade, um processo de conhecer e conseguir fazer a gestão profissional do seu salão. Então o SEBRAE entra com essa parceria para apoiar esses profissionais na gestão do seu salão. O evento reúne também 18 empresas de equipamentos e produtos para encurtar a distância entre os profissionais e os fornecedores. Por que o profissional sair de Uberlândia para fora? Se a gente tem um mercado de Uberlândia, é região que suporta uma feira dessa estrutura para o profissional se aprender mais dentro de casa. Não precisa ele não comover para fora, entendeu? A ideia nossa é trazer esse profissional para dentro de Uberlândia e capacitar sempre mais ele. Segundo uma pesquisa da Associação Brasileira da Indústria da Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos, o Brasil é o terceiro maior mercado com 8% de tudo que é comercializado no mundo. Pede somente para os Estados Unidos, que detém 16,5% e a China, que tem 10,3%. Mas se depender do planejamento, o Brasil pode melhorar de posição nos próximos anos. A associação planeja que até 2020 o setor deve chegar a 14% do mercado. Isso significa a possibilidade de mais empregos com carteira assinada e profissionais autônomos com salários atrativos. Em média, o que tem uma maior remuneração daquele que tem menos? 40%. Isso daria quanto em termos de reais, em termos de valores, dinheiro? Dependendo do serviço, né? Dependendo do serviço, por exemplo, 40% de uma maquiagem vai dar o quê? 40 reais quase, né? Se ele fizer 10 maquiagens no dia? 400 reais. Cássio já está no mercado há 15 anos e diz que não tem do que reclamar. Da minha profissão eu já consegui casa própria, carro, viajo sempre. Tem uma comodidade que o trabalho me traz, entendeu? Mas assim é como eu disse, tem que amar e estar sempre atualizando.